Tem duas dicas de duas coisas que vão travar a prosperidade na tua vida. Vamos lá, a primeira delas é o que? Preguiça. Ah, bem. Ah, eu tô com uma preguiça, eu quero prosperar, não esqueça de saúde, eu preciso ter uma saúde. Ah, mas eu tô com uma preguiça daquela dieta, preguiça de ir na academia hoje, tô cansada. A preguiça, ela vai sempre te derrubar. Ela tá ali, é uma porta pra te impedir de chegar onde tu quer. Então, assim, a primeira dela é a preguiça. E a segunda forma, assim, que vai te impedir de prosperar, é tu não ter um entendimento, claro, que a gente falou assim, de onde tu quer chegar. Ah, eu preciso, eu quero pra minha vida isso, eu preciso ter clareza do meu caminho. Eu sigo lá, eu tenho uma meta, eu sei onde eu preciso chegar e eu vou, não importam os obstáculos, não importa o que me acontece. Existe uma frase linda que diz o seguinte, A vida não é sobre o que me acontece, e sim sobre o que eu faço com aquilo que me acontece. Do livro Pensamento da Revolução. Então, assim, ó, quando eu entendo isso, nada me para. E aí eu sirvo, eu me relaciono bem com as pessoas, eu sigo e aí eu começo a prosperar. E o dinheiro vem como uma consequência. Vem como consequência, como algo mais a te fazer feliz e não só aquilo que vai te fazer feliz.